O Vaqueiro do Sertão Cabra, macho e senhor Com nenhuma vaquejada Por reboito uma cachaça Conheci uma mulher Por ela me apaixonei Nosso amor foi tão bonito De repente acabou Quando menos esperava Ela me abandonou Quando menos esperava Ela me desprezou Meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar pra mim Acha até que vou beber Ou será o meu fim? Meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar pra mim Meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar pra mim Meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar pra mim Serro Roberto Rocha O Vaqueiro do Forró E o que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma